A CIDADE NO BRASIL 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 Sei um jeito de te fazer ficar. Morboravas, nas manhãs em que nascíamos ávidos de nós E éramos tão novos e faltávamos às aulas. Posso ter esquecido, admito, muita coisa Caminhos, promessas, lugares, a cor da saia que vestia no dia em que não voltei Muita coisa, admito, menos A concha perfeita das tuas mãos sobre o meu peito O cheiro das laranjeiras, as cartas em papel tão adolescente e azul O esplendor de junho à mesa familiar Os espelhos garantindo-nos um lugar único na casa Posso ter esquecido, admito, muita coisa Menos os nossos corpos simultâneos às portas do amor No arco da minha pele que humildemente se abria ao lume da tua língua Nessas manhãs em que jurámos não morrer Nunca Nessas manhãs em que jurámos não morrer